Naquela vez Ela contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto frio E mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto mataram de um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim E a saudade dele está doendo em mim